Márcio Martins ou Reino Arrocha Flores Cabrinha Flores 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 Tem uma, pode ser ela que fala assim Volem pra mim é pra me divertir É só assim que eu esqueço de te Eu vou te ouvir É só assim que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Exibir, exibir Serou, é só se eu a me ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir E você cue muito uma Exibir, 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 exibir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Volem pra mim é pra me ouvir É só que eu se ouvir É por que eu aprender a me divertir Eu me desojado por te ouvir Márcio Martins Ou Reino Arroja Estou completamente apaixonado por você Bem maluco pra te ver Eu não vivo sem você Eu quero um compromisso bem sério com você I love you, my dude too Vem pra mim meu anjo azul Dá todo o sol Me ama, me queira demais Eu não vivo sem você 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 Eu não vivo sem você